Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vivi e hoje eu quero mostrar pra vocês um brinquedo antigo Eu não sei dizer pra vocês qual é a data certa que eu ganhei essa piscina da Barbie dos meus pais Então eu vou ficar devendo pra vocês a data desse brinquedo Eu já tentei procurar aqui na caixa pra ver de que ano que é e não consigo lembrar E nem também quando que eles deram pra mim esse brinquedo aqui, que provavelmente foi de Natal que a gente ganhou Oi, Tassi, tudo bom? Então vamos lá, é um brinquedo da marca Estrela, olha aí Da Barbie, Sport Total, essa parte aqui, Sport Total, acho que é a linha do tipo de brinquedos que tinha na época Se eu não me engano, tinha outros também, né? E essa é a piscina E o legal é que vem muita coisa, vem mais de 45 acessórios super legais Olha, até hoje eu tenho esse brinquedo, que é a piscina da Barbie, tá completo Só que hoje eu sou mãe, né? E tenho uma filhinha aí de 2 anos e 7 meses E a minha filha agora está brincando Aí alguém pode falar, nossa, mas é um brinquedo, né? Esse brinquedo é um brinquedo nostálgico, de coleção Como que você tá dando pra sua filha de 2 anos e 7 meses pra ela brincar? Mas, gente, é coisas da vida Só quem tem filho sabe como que é, né? É difícil a gente esconder, né? Teria que guardar muito bem e ela não vê Mas a partir do momento que ela vê, ela quer Ó, piscina, vem curtir um dia incrível Com a Barbie e seus amigos, é o maior programa Eu tô mostrando pra vocês os detalhes da caixa E outra coisa também, né, pessoal? Acho que se a gente for pensar bem Eu aproveitei muito esse brinquedo e agora é a hora dela aproveitar também Só que esse brinquedo não é um brinquedo pra faixa etária dela Então, várias peças que tem nesse brinquedo Eu não dei pra ela brincar Eu tirei e deixei guardado E outra coisa também, né? Tô deitando fazer com que ela brinque Mas com os devidos cuidados também Pra não estragar e sim preservar esse brinquedo Que é um brinquedo extremamente nostálgico e de coleção, né? Aqui no canal Gargamel Verde Vocês vão encontrar outros vídeos Que mexem com essa nostalgia Que mostram outros brinquedos antigos Tem vídeo onde eu mostro Aquele brinquedo do McDonald's Os álbuns de figurinha da... Da... Do Ping Pong, vocês lembram? É coisa nostálgica Então eu vou ficar devendo pra vocês A data dessa piscina da Barbie Ó, essa aqui é a parte de dentro Que são as pecinhas da piscina da Barbie Gente, olha só Eu gostaria de estar mostrando todas detalhadamente Mas não vai ser possível Porque já minha filha já espalhou aqui Já tá brincando Vem a boia Não tá montado aqui Vocês tão vendo que tá desmontado Mas todas as pecinhas estão na... Completas Como eu falei pra vocês As peças muito miúdas Eu retirei Porque ela não tem a faixa etária Pra tá brincando Então eu deixei as peças maiores só Pra ela tá vendo, né Vendo um pouquinho aí do que foi A minha história, né O meu... Minha... Brinquei muito A minha irmã e eu A gente se divertiu muito com essa piscina E o interessante é que agora Quem tá se divertindo é a minha filha Olha só como que é a vida, né Nem imaginava isso Que um dia a minha filha ia tá aproveitando E se divertindo com esse brinquedo Por isso que eu digo Às vezes muita gente pode falar assim Ah, mas isso aí é valioso, né É um artigo colecionável E agora a sua filha tá brincando Isso daí vale dinheiro Eu entendo tudo isso Realmente vale Porque é um artigo Que eu falei pra vocês Valioso, colecionável Nostálgico Tem história Né Antigo Porém É muito importante também Pra mim Essa vivência com ela Aproveitando e brincando Com esse brinquedo Que fez parte da minha história Da minha irmã também Porque nós brincavamos juntas Né Com essa Com essa piscina aqui da Barbie E agora ela tá podendo aproveitar É lógico Com cuidado Pra gente não deixar quebrar Nada Pra poder preservar Esse brinquedo Tão valioso, né Que fez tanta Tanta alegria Pra minha irmã e eu, né É isso, pessoal Eu vou ver se eu mostro Mais algumas coisinhas Pra vocês Pera aí Ó, pessoal Essas são as pecinhas miúdas Que fazem parte Da piscininha ali, né Do brinquedo, ó É tudo muito pequenininho, ó Tá vendo? Tudo bem pequenininho Não tem condição De brincar Com a criança pequena Lógico que não Fica tudo guardado Ó Outras partes aqui também Pra fazer toda a montagem Da piscina Da Barbie Deixa eu pegar aqui a caixa De novo Pra vocês verem Ó Tá vendo? Ela montada Ela fica assim Só que Ela é um pouquinho diferente Até o adesivo Eu ainda tenho, viu, gente O adesivo que vem Cair Deixa eu pegar aqui Oi Tá aqui Pera aí Ó Um até saiu Acabou saindo agora Tá aqui dentro da caixa Cadê? Tá aqui dentro É que, gente Eu não tive coragem Na época de colar O adesivo aqui na piscina E você vê Eu guardei até hoje Mas agora ele tá tudo solto Perdendo a cola já O outro tá aqui dentro da caixa Viu, gente? Deixa eu ver onde tá Tá aqui dentro Mas Tá completinho Olha só Tá vendo? E ele vem bastante acessório Eu lembro que quando a gente ganhou Eu falo a gente Porque tudo direciona Minha irmã e eu Mas no caso Foi eu que acho que De Natal Foi Natal Não acho que foi dia da criança não Deve ter sido Natal Porque era um brinquedo Um pouco mais caro Então Meus pais Deram de Natal E a minha irmã e eu A gente ficava tão feliz Quando a gente montava no quarto Essa piscina Ficava montado assim Vários dias no chão Sabe? A gente ficava super contente Brincando de Barbie com ela Não é de coqueiro Só tirava Não é, mãe? Acho que não Ah, então tá bom Pois eu vejo Então tá bom, pessoal Eu vou ficando por aqui então Se inscrevam no canal Quem não é inscrito E Fiquem atentos a mais vídeos Quem quiser me seguir também no Instagram Arroba Viviane Scarabello Eu vou ficando por aqui Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau